Fala gente, boa tarde. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso fogão quatro bocas de alta pressão em linha. Esse fogão aqui é ideal para quem trabalha com tacho, fazia kisoba, alguns diferenciais nossos. Queimador é niquelado para maior durabilidade, tubulação de gás em aço inox, gredo em aço inox, o equipamento é 99% em aço 304. Ele é muito forte, um equipamento muito prático de se usar, muito fácil. Aqui você tem um acionamento da alta pressão. Cada boca tem a sua bandeja coletora. Aqui é um suporte para tacho. Outro diferencial no vaso, ele é totalmente niquelado também. Então a gente consegue fazer ele modelo de sobrepor, quatro bocas, oito bocas, as bocas sem ser em linha. Aqui eu tenho duas bocas. É a mesma coisa que aquele, pôr em duas bocas. E é isso aí. E aí E aí